E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui a gente vai estar testando o Starfield Mas é claro que a gente não vai estar testando em qualquer máquina Esse daqui é o notebook gamer mais barato do Brasil Custando aí, por volta dos seus R$3.500 a R$3.800 em alguns sites E é claro que a gente tá falando do Lenovo Ideapad Gaming 3i Com seu querido processador Intel Core i5-11300H Portanto, é um 4 cores e 8 threads Ou seja, a gente vai conseguir já ter um mínimo de performance decente através desse processador Porém, a GPU que a gente tem dentro desse notebook é uma GTX 1650 Que eu acho que muitos de vocês tem aí na sua casa Ou no seu PC principal ou então no seu notebook também Lembrando, é claro que a GTX 1650 tem apenas 4GB de VRAM Então vai ser bem difícil da gente conseguir rodar alguma coisa do Starfield com um bom FPS Fora também que por ser um notebook eu não consigo ativar o Resizable Bar Para pelo menos ter aquela margenzinha de FPS E também, né, claro, é uma GPU de notebook Então ela tá trabalhando um pouco mais abaixo dos clocks Que ela trabalharia numa versão de PC normal Aqui na página do Xbox Game Pass a gente já tá com o Starfield totalmente baixado Ele pesa mais ou menos 140GB pra gente instalar E aqui também a gente pode ver algumas especificações E olha só, Windows 10 na versão 19, 043 ou superior É claro, né, apenas 64 bits E aqui os nossos elementos gráficos a gente vai precisar no mínimo Uma RX 5700 ou uma GeForce 1070 Ti Ambas tem aí pelo menos os seus 6 a 8GB de VRAM E vai ser bem complicado da gente conseguir rodar com 4GB na nossa 1650 Lembrando que esse notebook vem apenas com um pente de 8GB de memória RAM DDR4 Então se você quiser aí a melhor performance possível pra tirar desse processador Você coloca mais um pente de 8GB pra você conseguir fazer os seus 16GB Que é o recomendado aqui por o Starfield E bom, a gente já tá aqui com o nosso jogo aberto Se a gente vem aqui nas nossas configurações e gráficos A gente já tem aqui os nossos gráficos todos na qualidade mais baixa possível Eu desliguei aqui também as configurações do nosso aumento de resolução No caso, pra gente ligar o FSR ou coisa desse tipo E também desliguei a nossa resolução dinâmica Então ele vai estar renderizando no tamanho original do nosso monitor De 1920x1080, ok? E bom, galera, aqui a gente já tá com o nosso Starfield aberto E com tudo no mais baixo possível E aqui, sem nenhuma opção de upscaling como o FSR Ou então diminuir a resolução ou ligar a resolução dinâmica A gente tá pegando nessa partezinha aqui É uma das mais pesadas aqui dessa parte do teste Cerca dos nossos 19 a 20 FPS Dependendo da onde a gente olha Ou então se a gente simplesmente para de olhar Isso daqui é uma das primeiras telas que você vai ver aqui dentro do seu jogo E a gente já tem aqui algumas informações bem pertinentes Como, por exemplo, a nossa GPU Que está ali citando em 99% do seu uso O nosso uso de memória sendo ali por volta dos seus 3GB de VRAM E o nosso uso de CPU até que tá bem baixo Até porque essa CPU aqui, ela é parruda Porém ela é uma 4.8 E não uma 6.12 igual é pedido Mas mesmo assim a gente tá conseguindo um bom uso ali de CPU Na casa dos nossos 24% Então ela ainda tem margem bastante pra gente conseguir fazer algumas coisas Porém mesmo aqui com tudo no low É difícil da gente conseguir rodar esse jogo com 30 FPS estáveis E lembrando, essa daqui é uma das partes mais pesadas que a gente vai ter pro nosso jogo Então vai ser bem difícil de rodar mesmo Se você tiver uma máquina com a GTX 1650 Se prepara porque vai ser pedrada rodar o Starfield Mas bom, bora então mudar aqui um pouquinho as nossas configurações Eu nem saí assim ainda pra fora, né? Nem fui pro tiroteio Então vamos aqui na aba das nossas configurações Gráficos E aqui a gente já vai fazer aqui o nosso aumento de resolução No caso, o CAS é só pra você ter aqui uma nitidez um pouco melhor e melhorar algumas bordas Mas o que a gente quer mesmo utilizar é o modo FSR Que assim o nosso FSR vai conseguir renderizar numa resolução menor E com isso a gente vai conseguir jogar o nosso jogo provavelmente um pouquinho melhor Mas lembrando que ao ligar o nosso FSR Você tem que mudar a escala de resolução de exibição Porque aí o FSR vai entrar com o seu upscaling E aí você vai conseguir fazer todas as suas configurações desejadas No caso, eu vou estar deixando aqui agora em 85% Que seria mais ou menos um FSR no modo qualidade em jogos normais Porque o Starfield não tem a opção da gente mudar o nosso querido FSR pro modo qualidade Ou então pro modo desempenho E lembrando que toda vez que você ativar o seu FSR e mexer na escala de resolução Ele vai automaticamente ligar a resolução dinâmica A gente não quer isso por enquanto A gente vai desligar ela por enquanto E aí a gente vai ver como que o nosso jogo já está de FPS E olha só, com o FSR em 85% Basicamente a gente não teve nenhuma melhora de frame time Vamos abaixar mais um pouquinho aqui pra casa dos nossos 60% Que daí eu acho que já seria um valor um pouco mais forte aqui pra gente conseguir agir Olha só, o nosso uso de CPU deu uma leve caidinha Depois já voltou ali pros nossos 99% E aqui a gente atinge uns 2 FPS a mais, né? Antes ele estava pegando 19 a 22 Agora ele consegue pegar 25, 24 FPS Mas lembrando, essa daqui é uma das partes mais pesadas Então pode ser que quando você sair, né? Lá pra fora pra explorar o mundo de Starfield Isso daqui tenha um pouquinho mais de melhora Mas bora aqui pra última configuração Que é claro, a gente vai diminuir o máximo possível De 50% agora na escala de resolução Praticamente não muda nada de 60% A gente vai ter ali uma vez ou outra chegando nos 27, 28 FPS Se a gente olha aqui pra paredes que não tem muita coisa Mas aqui onde a gente tem várias complexidades de gráficos e iluminação Fica bem difícil da gente conseguir rodar com um FPSzinho mais da hora Ok, isso daqui não tá muito progredindo Então é hora da gente extrapolar mais um pouquinho A gente vai vir aqui nas nossas configurações Vim aqui na aba dos gráficos E agora a gente vai ligar o nosso modo de resolução dinâmica No caso a gente vai aumentar aqui de novo pra 100% de escala de resolução Mais a resolução dinâmica vai praticamente descer a nossa resolução de 1080p Pra gente conseguir utilizar o nosso jogo em pelo menos 30 FPS Então é isso que a gente vai fazer E já com a nossa resolução dinâmica Ele até conseguiu ganhar alguns FPS se comparado aí com o nosso original Porém galera, não é muita coisa ainda se langroiar Como vocês podem ver, o nosso desempenho ainda não está 100% legal, né? Ele fica ali subindo de vez em quando pra 24, 25 FPS Mas não muito mais do que isso Resolução dinâmica então E agora com 75% de nossa escala de resolução Bora ver aqui como é que vai estar o nosso desempenho Olha só, agora o nosso jogo está começando a ficar um pouquinho feio Porque entra junto a resolução dinâmica Ele vai abaixando a nossa resolução Pra tentar manter o nosso FPS em 30 E aqui a gente já está com um FPS na casa dos nossos 27, 28 FPS O que já é muito bom porque esse jogo roda também em 30 FPS No próprio Xbox Series S Só que lá a resolução dinâmica joga um pouquinho mais alta, né? Ele roda em até 1440p em 30 FPS Então aqui com a GTX 1650 Infelizmente a gente não está conseguindo fazer 30 FPS Nem nessa daqui que é uma das partes mais pesadas do jogo Provavelmente lá fora a essa altura já está muito melhor pra gente jogar Mas aqui dentro, onde tem muita complexidade, muita iluminação, muitas coisas assim Vai ser bem difícil da gente fazer 30 FPS E só pra gente ver aqui, por desencarne de consciência Vamos abaixar total pra 50% de escala de resolução E... vamos ver... É... Agora conseguiu pegar ali os seus 29, 28 FPS Mas ainda não são 30 FPS estáveis E uma coisa que eu notei quando eu liguei todas essas configurações É que o input lag, principalmente com o mouse Está muito maior Eu até consigo mover aqui direitinho o nosso mouse Porém ele tem um certo input lag Que está me incomodando um pouquinho Mas aqui a gente já conseguiu atingir ali os nossos 30 FPS Como vocês puderam ver Não é um dos mais perfeitos 30 FPS que eu já vi na minha vida Até porque a nossa linha do frame time ali está um ataque cardíaco absurdo Mas daria pra você jogar em 30 FPS caso você realmente quisesse jogar o Starfield Vamos lá pra fora sim, só pra gente ver como é que está a nossa situação em um ambiente um pouco mais aberto Lembrando que aqui vai ser realmente muito pesado pra nossa GPU Porque tem muita coisa pra ela renderizar e fazer vários cálculos de iluminações Então por isso que a nossa GPU está ali toda hora no talo Se a gente sair um pouquinho mais pra fora Provavelmente a nossa CPU já vai começar a atingir lá os seus 50, 60% de uso E aí a gente vai ver se vai realmente melhorar o nosso desempenho E olha só, agora sim eles abriram aqui as nossas escotilhas Ele consegue pegar 30 FPS estáveis se a gente tiver parado assim Mas no momento que a gente anda ele já dá uma quedinha ali pros nossos 29, 28 FPS E outra coisa, é claro que o FSR está ajudando bastante aqui a nossa querida GPU a renderizar Porém o nosso jogo está bem feio E olhar as pessoas de longe, principalmente numa gunfight aí que você vai enfrentar Atirando nos personagens de maior distância vai ser bem difícil de ver Porque vai estar com bastante blur aqui enquanto a gente estiver utilizando E assim, não está tão ruim O desempenho é um desempenho bem jogável que a gente vai ter aqui Porém ele está bem embaçado Então para as pessoas aí que já tem um probleminha de vista Vão começar a ter uma levezinha dor de cabeça Mas é claro, se você realmente quiser jogar Starfield Esse daqui é o nível de desempenho que você vai conseguir Com o notebook mais barato gamer do Brasil O notebook mais barato não, mas sim o notebook gamer mais barato Que já tem aqui uma placa de vídeo Já tem ali o seu Windows pra você conseguir fazer as suas coisas E é claro, um processador ali mediano Bom pra você conseguir também jogar E assim, o desempenho não está tão mal quanto eu imaginei que fosse ser Até porque é o patch de Day 1 que está agindo Porque eu testei esse jogo nesse mesmo notebook antes E antes do lançamento oficial ele estava bem mais difícil de a gente rodar E aqui a gente já está conseguindo fazer 30 FPS estáveis Tudo bem, está literalmente com tudo no low Escala de resolução, está com FSR, está com um monte de coisa Mas os 30 FPS são reais A gente está conseguindo fazer 30 FPS completamente estáveis aqui E até mesmo nessa partezinha onde eu via que dava mais lag Ele está aqui mantendo o nosso 30 FPS por muito mais tempo E o uso de CPU desceu pra caramba Mas bora tentar participar agora do nosso gunfight Que é só a gente chegar aqui que vai chegar uma nave inimiga E aí a gente vai ver realmente como vai ser o nosso desempenho Uma outra coisa além do uso de CPU que desceu bastante Da diferença que a gente tinha do Starfield na beta antes de lançar E agora com o patch de Day 1 É a RAM, ok? A nossa CPU desceu bastante Ela usava ali por volta de 50% a 60% de CPU E agora está utilizando ali cerca de 30% dela E a nossa memória RAM A memória RAM anteriormente utilizava ali por volta dos nossos 10 GB E dependendo do seu PC por volta dos seus 11 a 12 GB E aqui agora nesse notebook pelo menos a gente está conseguindo utilizar 7 GB de memória RAM O que não é muita coisa Mas já é muito bom para o que ele se compromete a fazer Bom, e agora sim a gente vai aqui pra nossa querida lutinha Então bora ver aqui como é que a gente vai se desempenhar E olha só, quando a nave chegou aqui na nossa frente Ela desceu bastante pra 26 FPS Então vai ser bem ruim pra gente conseguir atirar e ver muito de longe Eu aqui na tela desse notebook, mesmo sendo 1080p Tá bem difícil da gente conseguir ver alguma coisa, cara Tá realmente difícil de ver aquele pirata espacial ali E bora ver se a gente se sai com um tiro bom aqui, né Que olha só, a gente conseguiu dar uns tirinhos ali naquele cara Tem mais outros piratas ali na parte de trás Tem um aqui desse canto Tá difícil, cara Tá difícil de fazer o gunfight O FPS até que é um FPS que dá pra gente jogar Mas ainda assim tá bem ruimzinho, cara Olha só, conseguimos matar um aqui Tem mais tiroteio acontecendo Tem um bem ali naquele canto Que tá dificílimo da gente achar ele Mas eu vou tentar chegar aqui mais perto dele Pra gente conseguir ver se eu consigo dar uns tirinhos nele E agora sim, deu uma sapecada aqui nele E agora sim, Dead morreu Tem mais um aqui, morre também Tem mais outro ali naquele canto Cara, é bem difícil de ver personagens assim de longe, ok? Eu até acharia que... Eu até preferiria que fosse um pouquinho melhor Mas tá muito, realmente muito difícil Da gente conseguir ver algumas coisas Tem até um piratinho ali daquele lado Mas assim, o nosso FPS ainda se manteve ali por volta dos nossos 27, 26 FPS caindo ali Eu vi que tinha hora caindo pra 22 FPS Principalmente quando a nave desceu assim do céu Então assim, foi bem difícil algumas vezes Mas agora... Ai, nossa, até tomei um choque aqui Mas enfim... No geral, eu achei que foi uma performance até que muito boa Perto do que a gente tava tendo anteriormente na beta do Starfield Na beta não, né? Antes do lançamento oficial do dia 6 O desempenho ficou até bem mais satisfatório Mas enfim, galera Esse daqui foi os nossos testes No nosso querido notebook Ideapad Gaming 3i Da Lenovo Com a sua GTX 1650 de 4GB de VRAM O desempenho anteriormente tava bem pior Mas agora parece que eles conseguiram consertar algumas coisas Principalmente o uso de CPU e o uso de memória RAM Então só com isso a gente já consegue um desempenho um pouco mais legal Mas assim, se você aí joga num Steam Deck Que tem um desempenho um pouco pior do que essa GTX 1650 Ou até mesmo em algum outro notebook com uma GTX um pouco mais inferior Como uma 1050 ou até mesmo uma GTX Mobile de anos passados Vai ser bem difícil de você conseguir rodar Porque até com a 1650 é esse aqui o nível de performance que a gente tá tendo, ok? Mas de geral é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Escreve o canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros Comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos Liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E é nóis, galera Valeu e falou Tchau, tchau